O Gabriel perguntou aqui se a hipnose pode ajudar com a timidez. Com certeza. Tem gente que vai dizer que timidez... Ah, tem interessante. Quarta-feira que vem... Tem que ser nossa quarta. Na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma live com uma garota que eu atendi. Que ela veio tratar... Uma das coisas que ela veio tratar é a timidez. E ela nunca fez uma live. E ela sempre teve vontade de fazer uma live. Eu falei, a sua primeira live vai ser comigo. Ela fez a terapia e ela vai fazer a live comigo agora, na quarta-feira que vem. O tema vai ser timidez. Qual é a origem disso da timidez? Cara, é muito amplo. Não tem como precificar o que é uma timidez dentro de um contexto. É o que você viveu que fez com que a sua mente hoje, com a intenção de te proteger, te causasse estes padrões. Quanto mais tímido eu for, menor a probabilidade de eu me expor. Quanto menos eu me exponho, menor a probabilidade de eu ser julgado, machucado, humilhado. Por exemplo, vamos falar do medo de falar em público. O medo de falar em público hoje está entre os três maiores medos existentes na humanidade. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então, imagina a seguinte historinha. Dois aninhos, um garotinho numa roda, assim, o pai dele... Deixa eu contextualizar. Um garotinho de dois anos. Aí o pai está numa roda com amigos, batendo um papo no churrasco. Essa criança chega e fala, papai, papai, papai. E o pai dele, só um pouquinho, o filho e o pai estão conversando. E ele continua, papai, papai, papai. Filho, só um pouquinho. E continua aqui. Papai, papai. Aí ele dá um grito. Moleque, falei para você que eu já converso contigo. Caramba. Dá um tapão na mesa, aquele moleque fica com o olhão desse tamanho. Assustado. Qual foi a percepção? Falar na frente das pessoas é ruim. Quando a gente tem um trauma e aquilo para uma criança é traumática, entendendo que uma criança nasce com dois medos. Medo de cair, medo de barulho, aquilo que o pai dele fez foi um trauma para ele. A mente subconsciente, ela tira uma foto de tudo o que está acontecendo no momento que eu tenho aquele trauma. Então, aquilo podia ter gerado várias situações nele. Mas uma delas foi, cada vez que eu falo na frente de várias pessoas, acontece alguma coisa de ruim. Aprendeu a emoção. Isso gera um problema para a vida dele? Não, ainda não. Ok. Aí esse garotinho com, sei lá, sete anos de idade, estava na escola, foi fazer uma apresentação com a cartolina. A cartolina dele descola da parede e cai no chão. Todas as crianças riram dele. A partir daquele momento, mais uma vez, ele reforça aquela emoção. Ok. Aí esse garoto foi fazer uma outra apresentação na escola com... Ah, lembrei. Esse garoto, ele sofreu bullying na escola também. Ele foi conversar com uma menininha. E os amiguinhos vieram e fizeram uma brincadeira estúpida com ele, uma piada, alguma coisa. Não me lembro o que foi. E constrangeram ele na frente de várias crianças. Aí todas as crianças deram risada dele. Aí teve uma outra situação, que ele foi fazer uma apresentação um pouco mais velho. Aí o data show desligou. Pronto. Todo mundo deu risada dele. Ou seja, ele foi reforçando várias vezes aquela mesma programação. Cada vez que eu falo na frente das pessoas, algo de ruim acontece. Fazendo assim com que a mente dele criasse o medo com a intenção de evitar que aquilo acontecesse de novo. E acontece com a timidez da mesma forma. Quanto mais tímido eu sou, mais introvertido eu me torno. Quanto mais introvertido, menos eu me exponho. Quanto menos me expor, menor a probabilidade de algo de ruim acontecer. Assim cria ou acontece a timidez. Tem gente que vai dizer que é um comportamento. Eu não concordo. Também é uma defesa do cérebro. Você já viu um bebê tímido? O bebê chorando, ele tá com vergonha de chorar na frente dos pais? Não. Não existe criança. A criança não nasce tímida. Ela desenvolve aquilo. E tem uma causa.